Gal Costa é uma renomada cantora brasileira, nascida em Salvador, Bahia, em 26 de setembro de 1945. Ela é uma das figuras mais influentes da música popular brasileira, com uma carreira que abrange diversas décadas. Gal Costa, iniciou sua carreira na década de 1960, e fez parte do movimento tropicalista ao lado de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e outros. Seu álbum de estreia, Domingo, 1967, foi uma colaboração com Caetano Veloso ao longo de sua carreira. Gal Costa explorou diversos estilos musicais, incluindo bossa nova, tropicália, MPB, música popular brasileira, e música pop. Ela é conhecida por sua voz versátil, e por interpretar canções de diversos compositores brasileiros. Alguns dos álbuns mais conhecidos de Gal Costa incluem Gal Costa, 1969, Índia, 1973, Fantasia, 1981, e muitos outros. Ela continua a se apresentar e lançar novos trabalhos, contribuindo significativamente para a riqueza e diversidade da música brasileira.